O FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUILT PETWORK Fiquei como aluna em 2004 e fiz muitos cursos, aprendi muito nesse festival e agora estou aqui como professora, mas achei muito bom, adorei Nova Petrópolis. O bacana é a troca de ideias, os novos trabalhos, as tendências que vêm de outros países, então é sempre bom estar em contato. Quem aprecia arte textil e patchwork vem para olhar. Quem quer aprender, iniciar ou continuar os seus estudos, tem muitos cursos e oficinas. Quem quer comprar insumos e equipamentos para suas criações é um lugar onde tu reúne equipamentos, tecidos, maquinário, novidades a nível de tecnologia, esse tipo de coisa. É uma oportunidade tanto de quem consome, de como quem vende, apresentar as novidades e se inteirar do que está acontecendo. A gente se inspira nos outros estandes, outros estandes vêm até nós. Ah, eles têm aquele tecido, eles fizeram aquela boneca, a gente pode fazer diferente. Então é tudo uma troca de informações. Isso é muito bom. Porque nenhum trabalho é igual, nenhum trabalho é igual. Tu coloca a tua emoção, cada amostra ali te dá um sentimento e a gente fica muito orgulhada de poder transmitir isso para as pessoas. Nós somos brasileiros, né? E gostamos dessa afetividade, desse encontro, dessa troca de energia mesmo, né? Então foi extremamente importante a gente se manter conectado, mas nada como a gente ter um abraço, a gente ter um encontro, a gente ter um sorriso, né? Isso é uma outra energia maravilhosa e eu estou muito feliz de estar aqui. A feira em si está muito boa. Surpreendeu as nossas expectativas em relação às vendas, a gente está muito feliz. Em relação ao festival, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque eu ganhei o quilte da colcha em segundo lugar. Eu ganhei o segundo lugar no quilte do tecido único. E o que mais me emocionou é que eu ganhei a missão honrosa. E eu não esperava. E a gente está muito feliz de estar aqui pela primeira vez. E para nós isso é um momento de muita satisfação, muita alegria mesmo. Maravilhoso, essa cidade é linda, né? As pessoas vêm para aproveitar, fazem um pouquinho de turismo e ainda participam da feira. A 25ª edição foi maravilhosa. Queremos agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar, que vieram aprender, que trouxeram mercadorias lindas desses expositores, o concurso, as mostras. Agradeço a todos. Agradeço a equipe que fez isso acontecer e esperamos vocês em 2023. E depois, hoje, três. Obrigado.